Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo. Aproveita aí, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para geral, porque hoje eu, Alisson aqui, Marcos Zecoba, estamos com o nosso cara fit do hambúrguer, que é o Aquiles do Tradissa Burger, o único, quiçá, o único hamburgueiro fit sarado. Não existe, né? Quebrando paradigmas aqui, né? Hoje a mesa está equilibrada também, Alisson, também no shape aí. Estou segurando a mesa aqui, porque senão ela peide para o fundo. Olha que vacilo, né? Corta! Não, deixa rolar. E aí, irmão, como é que está? Tudo tranquilo, obrigado pelo convite, uma honra participar do projeto com vocês. A gente se conheceu agora há pouco tempo aí, mas a gente viu que tem um caminho bem legal aí, principalmente contando as histórias aí para motivar a galera que está começando, que eu acho que é o mais importante, né? Que é a grande maioria do público hamburgueiro aí, é essa galera, e a gente se identifica bastante. Vou falar um pouco aqui sobre minha história, como que começou tudo, porque hoje eu estou com a Tradissa lá, é sucesso, mas assim, de novo. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, é o dia a dia, é o momento, né? E essa semana a gente foi lá na Tradissa, a gente comeu os lanches, um dos lanches que teve da Copa Burger Grill. Você é louco, quem que fez aquele lanche lá de molho pesto? Aquele foi o Gui da... New Class. New Class, isso. Gui pegou o pesto. Que burger sensacional. Eu lembro que ele fez, aí os jurados provaram, e ele fez dois, né? Aí sobrou um lá dando sopa, ninguém estava olhando, eu fui lá e... Tchau, deu uma mordida no lanche, mano. Pogui, mas aí é sacanagem, né? Você coloca presunto parma, mussarela flor de latte, aí molha o pesto, aí não tem como dar errado também, né? Essa mussarela, inclusive, chegou lá para eu fazer teste a semana, vou testar para ver se fica boa no burguinho lá, para mudar. Porque está todo mundo fazendo com queijo prato, queijo American Cheese, não sei o quê. Aí tem que criar uma identidade, tem que fazer um negócio diferente. Vamos mudar o trem. Mas vamos começar o rock. Bora. Quiles, conta para a gente aí um pouquinho do começo da... Quanto tempo você já tem hamburgueria? Então, eu tenho hamburgueria há 10 anos já. Mais um pouquinho que terminou o caminho, né? É, na verdade... Obrigado. Quando eu comecei lá atrás não existia iFood, não existia esses marketplaces, né? Então, era no panfleto mesmo. Então, na época eu tinha uma ideia vindo do meu ex-sócio, que era fazer uma hamburgueria delivery, que na época só existia esfirraria ou pizzaria. Então, não existia embalagem própria, não existia uma forma de trabalho ainda segmentado para o delivery. E, então, a gente, na época eu trabalhava na BRF ainda, eu trabalhei 10 anos na área comercial lá da Brasil Foods, Perdigão, Batavo e Sadia, né? Então, ralei, abasteci muita gôndola ali, vendia iogurte, saí de lá numa época que eu já não estava tão satisfeito, porque eu brigava com a logística, eu brigava com o marketing para poder vender, enfim. E aí, meu ex-sócio falou para mim, cara, eu tenho essa ideia, aí eu falei, cara, se você não quiser ir, eu vou. Ele trabalhava ainda no banco na época e aí ele falou para mim, puta, beleza, então pode ir lá. Acabou que ele saiu do banco e começou a trabalhar, eu continuei seis meses na BRF e aí eu comecei a trabalhar nos dois empregos, né? Então, a gente abriu uma hamburgueria delivery na época, uma portinha bem pequena. Eu lembro que o blend na época era patinho, com fraldinho, e aí nós moímos a carne lá, pagava R$10,90 no quilo. Nossa, que sonho. Fala aí, você que está aí agora assistindo, que sonho. Que sonho. Que sonho, você é louco. Meu primeiro x-salada era, vendia R$12,00, então em 2013 o cenário era esse, né? Então, como eu não tinha muita informação, não tinha informação como tem hoje naquela época, eu conversei com um chapeiro de uma hamburgueria também pequena que era perto da minha casa, ele queria sair e eu falei, putz, então vamos trabalhar comigo. Então, era eu entregando, eu era a motoca, meu ex-sócio caixa e esse chapeiro lá dentro. E de manhã panfletava, à tarde a gente ficava lá atrás do telefone, pô, só marcando. Essa rua eu fiz, saiu um pedido. Era aquela felicidade, né? Saiu o primeiro pedido. Enfim, isso aí foi em 2013. Em 2014 nós abrimos uma outra loja e em 2016 outra. Então, o caminho foi esse. Esse foi o caminho. Aonde que foi o meu principal erro? Achar que estava indo super bem. Então, a primeira loja, foco no delivery. Fui para a segunda loja, falei, cara, vamos colocar um salãozinho ali que eu acho que a galera... Mas a cozinha, para atender salão e delivery. Então, ou eu atendia bem o delivery ou atendia bem o salão. Acabou que eu fiquei com o salão lá, colocando embalagem, guardando embalagem para o delivery e não conseguia atender os dois segmentos. Até porque há quase 10 anos atrás não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, né? É, na verdade, o acesso era bem mais difícil, né? Mas tinha muito lá fora, aqui no Brasil já não chegava tanto e não tinha essa... Na verdade, essas grandes cozinhas de hotéis, já trabalhavam com esses equipamentos, mas assim, hamburgueria mesmo... E era uma estrutura muito grande para se montar, né? Exato. Era um custo muito alto. Quando você vê um hotel, por exemplo, que monta uma estrutura dessa, o cara tem um portfólio, uma grana pesada para investir. Sim, a gente não tinha acesso a tudo isso. E aí depois eu abri a outra loja em 2016. Também um monstro, né? Tipo, comecei com 20 metros quadrados. A terceira eu estava com 280 metros quadrados já. Uau. Câmera congelada, câmera resfriada. E aí, naquele jeito, né? Tipo, crescendo, 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 o mercado veio. O hambúrguer que nós fazíamos era bem parecido com o Joaquim's, New Dog, ali, né? Aquele classicão. E aí veio o mercado em 2017, 2018, com os hambúrgueres altos, né? Que aí... Uma nova tendência. Uma nova tendência. As vendas começaram a cair. Aí, o que aconteceu? Pô, vamos começar. Tem estrutura aqui, vamos abrir mais uma cozinha, né? Então, nós começamos a vender pratos, executivos, comerciais. E aí, putz, acabou meio que começou a não ter muito foco, né? Então, conseguia fazer o hambúrguer bom e o prato também não fazia, mas não era aquela coisa segmentada, né? Enfim, como lição, o que eu tirei foi o quê? Sempre que eu abro uma loja... Putz, essa primeira loja foi sucesso. A segunda é igual ou pior a primeira. Esse é o cenário. Se você for com a ideia do quê? Deu certo a primeira. Você vai com o pé embaixo que a segunda vai ser... Já é sucesso? Aí que tá o risco de você... Não é, porque é outra região. O povo não te conhece. Exatamente. Você tem, então, que pegar e criar as mesmas rotinas, né? Que você fez na primeira. Testar, medir, desenvolver, até a coisa andar. E o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Por mais que você já tenha uma estrutura, uma marca, tudo já montado, o público, grande maioria, não te conhece. Sim. Eu brinco, assim, entre os hamburgueres e falo, cara, fica nessas conversas, resenhas entre hamburgueres, mas quem realmente importa é o cliente final, que às vezes nem sabe o que rola entre a galera. Então, putz, às vezes... A gente se conhece. É, então às vezes, tipo, recoba estourado aqui. Mas, meu, o público final, ele é uma hamburgueria nova na Zona Norte. Sim. Se você for para a Zona Norte, é isso. Então, você tem que fazer um estudo realmente, tem que estar preparado, e preparado sempre para o pior, né? Então, agora, em 2021, eu abri a tradiça, voltando lá para a história das outras lojas, aí eu conversei com o meu ex-sócio, não estava muito feliz com relação à marca, posicionamento já do hambúrguer não era o que eu tinha criado, então a gente resolveu, eu vendi a minha parte para ele, eu abri a tradiça em 2021, agora está fazendo dois anos, e aí eu falei, putz, cara, a minha ideia inicial não era abrir mais lojas, porque eu tinha meio que um trauma, né, de que, putz, eu tinha três lojas, sem vida, aquela correria, eu saí da última loja, tipo, abria 11 horas da manhã, fechava 3 da manhã, pauleira, correndo atrás. Panfletando. Aí eu falei, vou ficar com a minha lojinha ali, só que nesse meio do caminho, aconteceu o quê? Conheci pessoas dentro do meu meio ali, que são funcionários, que eu acabei vendendo um sonho para alguém lá dentro, né, e aí essa pessoa falou, pô, estou pronto, o que que eu fiz? Ele veio, eu estou falando do Tiago, que é meu futuro sócio agora, ele chegou e falou para mim, eu quero abrir uma hamburgueria, eu falei, você tem certeza? Vive aqui dentro comigo um ano, e aí você vai entender se realmente é isso que você quer. Então, ele trabalhou comigo lá, vai fazer um ano agora, e ele falou, estou pronto. Então, ou eu perderia ele para o mercado, porque ajudaria ele, eu falei para ele, se eu não abrisse, eu te ajudo a abrir uma hamburgueria com o seu nome, fazer tudo para você. Ou eu daria junto com ele, e assim, a minha ideia não era abrir uma outra loja agora, mas por conta dessa pessoa, eu falei, puta, vou tentar, porque o meu maior medo e o meu maior trauma era o quê? Perder padrão. Hoje, é muito... E ele é um cara que fica em cima lá para caramba. É, exatamente. O tempo que a gente ficou lá, a gente conseguiu anotar isso. Eu acho que é uma das maiores dificuldades aqui do cara que já conseguiu estabilizar uma loja, para você conseguir manter, não é nem a questão do produto, da venda, é a questão do quê? Do atendimento e do padrão, né? Esse é o maior desafio, para replicar. Para replicar, exatamente. E durante esse um ano, eu consegui entender que o grande diferencial é o quê? São as pessoas. Hoje, tipo, diferencial não é produto, são as pessoas que cuidam do negócio. Então, o meu trabalho hoje é mais de psicólogo do que de comercial. Então, eu cuido das pessoas para as pessoas cuidarem do negócio. E dentro disso, durante esse ano eu vi, o Tiago, ele evolui de uma forma que ele fazia o papel que eu fiz durante um ano lá atrás, que eu fiquei um ano, um ano em alguma coisa atrás do balcão, me relacionando com os clientes, fazendo todo o crescimento ali, né? Do realmente o dono ali dentro, né? Você criando a marca. E eu acompanhei hoje ele fazendo até melhor do que eu. E aí eu falei, cara, esse moleque aqui vale a pena investir. Então, voltando, tipo, o meu grande receio era perder padrão. Então, o meu projeto agora é expansão de mais uma loja com sócio-operador. Então, ele vai ser meu sócio-operador daquela loja. E a gente vai traçar um trabalho ali de expansão dentro desse caminho. Então, assim, eu vou tentar manter o padrão da primeira loja na segunda. E, assim, hoje já tem o Gabriel, que já é outro menino também que já está comigo já nesse caminho. Então, o Tiago já saiu, já está indo treinar a galera no Tatuapé. E o Gabriel já sumiu lá também. A ideia é que se ele... Que se replique. Que se replique. E eu acho que o grande segredo, como eu falei, são pessoas. Eu acho que se você quiser crescer, tenta dividir. Se você quiser ser dono de tudo, dono de... Cara, ninguém consegue ter nada se não dividir funções, se não delegar, se não tiver apoio. Então, eu acho que é isso. Você cuidar das pessoas aí, você consegue realmente, tipo, ter sucesso. E o diferencial, com certeza, é o atendimento. Bacana, cara. Você vê, né? Como é satisfatório a gente ouvir isso, né? Você pegar o cara lá, treinar, capacitar, acreditar, dar o tapa nas costas, dar o puxão de orelha quando precisar e corresponder e a gente ver essa evolução. A gente até comentou depois e, assim, foi surreal o padrão de atendimento da tua equipe lá. Porque você chegou, você vê que todo mundo sabe aonde tem que estar, ninguém precisa ter que mandar ninguém, todo mundo sabe os processos que precisam seguir. E é sempre o mesmo padrão seguindo. E é difícil a gente achar hoje isso. Eu já fui em algumas hamburguerias, você deve ter ido também em várias outras. E muitas vezes a gente perde muito essa questão do atendimento, da padronização, da qualidade, do cuidado com o cliente, que é o fator principal. No final das contas, é o cliente que vai importar. Sim. E aí muita gente pergunta, cara, como que você consegue ter uma equipe motivada, uma equipe correndo... Eu já ia fazer essa pergunta, dá o spoiler aí. Solta aí. Correndo salário em dia. É que, na verdade, acho que é muito mais do que dinheiro o negócio, né? Eu acho que, como eu falei, eu cuido muito da parte humana. A minha família inteira é de humanas, não é de exatas. Então, eu sempre fui o quê? De pessoas. Hoje, tipo, eu tento equilibrar a vida pessoal com o profissional. Se o cara, puta, tá brigado com a esposa, ele vai chegar lá, ele não vai desempenhar um bom trabalho. Então, hoje, tipo, eu tenho processos, que eu tenho as pessoas que cuidam dos processos lá dentro, mas eu cuido muito mais dessa parte pessoal. Toda a minha equipe, eu sei da vida pessoal de todos. Porque eu divido a minha, divido a deles comigo, porque eu preciso saber se eles estão bem lá fora para fazer o trabalho bem feito lá dentro. Por quê? A maioria do tempo, eles estão lá dentro, não estão em casa. Sim. Então... É quase uma segunda família, né? Uma segunda família. Se você não tiver esse tipo, pelo menos é a forma que eu trabalho. Eu já tive problemas lá atrás com relação a isso, de falar, você ajudou, ajudou, ajudou. E o cara vai, meteu uma ação judicial mesmo assim. Cara, tranquilo. Quem perdeu não sou eu. Quem perdeu foi, eu não vou mudar o meu jeito por conta disso. E aí as coisas, para mim, deram certo. Cara, eu não sou dono da verdade. Tem pessoas que trabalham com número. Tipo, você é o funcionário 1, 2, 3. Não está errado também. É uma forma de trabalho. Mas a minha que dá certo é com relação a quê? Saber lidar com as pessoas. Eu acho que o grande segredo aí da... De gestão da minha empresa, tanto da Tradissa como da Macóis, eu acho que o caminho é esse. E você, quando foi montar, há 10 anos atrás, você que caiu para dentro da cozinha e foi fazer criações, agora na Tradissa a mesma coisa? Ou não? Você tem uma pessoa que, tipo... Você fala, ó, vai lá e faz o meu trabalho. Cara, eu não sou cozinheiro, eu sou... Não falo nem hamburguero. Em casa, desde moleque, tudo que era sanduíche, eu gostava. Tipo, tinha o resto de ontem na geladeira. Fazia lá, colocava no meio do pão e comia. Quechupo e mostarda. Até hoje. Até hoje eu não sou cozinheiro, eu gosto, tipo, eu gosto de comer. Então, minhas referências, tipo... Eu vou numa pizzaria, eu vejo uma combinação de pizza, vou testar no hambúrguer para ver se funciona. Então, assim, o principal, eu gosto de comer. Então, aonde que estão as minhas inspirações? Aonde, tipo, eu visito, aonde eu busco. Não estudo gastronomia, mas também divido muito com a minha equipe com relação a isso. Tenho pessoas que também gostam lá dentro. Então, puta, eu comi um daquele... Vamos fazer o teste. Então, a gente testa. Ou a gente tem um hambúrguer do mês, todo mês que a gente roda lá dentro, né? E o cardápio é muito mais o quê? É segmentado realmente a gostos que já estão no meio do brasileiro ali, né? Tipo, porque eu acredito muito que o hambúrguer gourmet ali é aquela coisa que você come uma vez, só que você fala, putz, mano, quem gosta de comer hambúrguer é x-burger, x-salada e x-bacon. Claro que o cara vai gostar também de algo diferente, mas no dia a dia... Mas a rotina do dia a dia sempre é... Já tem um padrão, né? E meu público é exatamente esse. O cara que gosta de sanduíche que fala, putz, mano, eu como duas, três vezes por semana. Então, eu vou lá, eu come aquele x-saladinho. Então, tem cara lá com, sei lá, 400, 500 pedidos já. Cara... Em dois anos. Em dois anos. Que louco. É isso. É o cara que vai lá... Tem cliente que, tipo, vai duas, três vezes lá no balcão e ainda pede em casa. Caraca. Rotina mesmo, né? E você montou a tradícia para fugir de um negócio que você já não estava tão satisfeito, né? Que a outra empresa já... Tipo, não estava indo para um caminho que você estava curtindo muito e tal. E hoje você vê a tradícia com uma identidade visual absurda. Sim, sim. Ela tem uma cara de novo, né? Tipo, não tem, não existe isso. Cara, na verdade, é uma coisa que eu entendi muito. É o quê? Eu sou formado em propaganda e marketing também. Uma coisa que eu via muito é o lado pessoal andar muito junto com a empresa. Então, se você pegar... Tudo que eu faço lá dentro tem muito a ver com a minha vida pessoal. Eu gosto de esporte, gosto de surf. Então, se você ver, tipo, a parte de marketing... Tem um moleque lá de Camburi. Boa escanga, na verdade. Eleitoral Norte de São Paulo que é o Pedro Dib. É um moleque que eu conheci através do coaching que dava aula de surf pra mim. E você vê o moleque, mano... Puto, moleque... Gente boa demais, com puta futuro. Hoje eu ajudo ele. E aonde que eu entendi que eu consigo ter um retorno? Grande parte da Zona Norte, ali da molecada, alugam casa no Eleitoral Norte e seguem ele. Então, eu consegui associar a marca da tradiça a um moleque de surf que não tem nada a ver. Que tem grande parte do pessoal da região que aluga a casa lá que associa o Pedro Dib à tradiça na Zona Norte e acaba falando Puta, mano, eu vou pedir lá. Ou não. Então... É tanto que a parede lá é grafitada com surf. É, você pegar a caixinha também tem a ver, tem umas ondas. Então, acho que a identidade visual hoje conversa muito com quem eu sou. Isso aí, eu acho que faz muito parte do negócio. Eu falo uma coisa. Embalagem, saco craft, papel acoplado, adesivo. Cara, são coisas que o cliente, muitas vezes, pode não parecer que o cara não está vendo. Mas, de alguma forma, aquilo está entrando na cabeça do cara toda hora. Sim. Até... E hoje, principalmente, com essa questão da... da mídia digital, né? Eu acho que o impacto que as redes sociais trouxeram para esse tipo de estratégia... Cara, a primeira coisa, a galera pede um... Sei lá, pede um hambúrguer lá. A primeira coisa que a galera faz é chegar em casa e já tirar uma foto e postar. Às vezes está no elevador, geralmente, uma foto chegou. Exatamente. Você quer mais do que... Você vê, tipo... Às vezes, no lixo, uma embalagem sua. Você fala, meu, o cara passa, olha no lixo e fala, caramba, a tradição está aqui também. Eu já percebi isso também. Mas, mano, como que chegou no lixo aqui e você está, tipo, sei lá, no centro andando e vê uma embalagem sua? Legal. Aproveitar que está falando de embalagem? Vamos. Bora. Aproveitar e falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Patrocinadores, que investe no nosso projeto. Hoje, a gente tem alguns parceiros aqui que acreditam, acreditaram nessa ideia, né? Que o objetivo aqui é de trazer um conteúdo legal, a gente trazer histórias como a sua, entender, para a galera entender um pouquinho como é que é o processo e inspirar novas pessoas também a buscar se desenvolver e a crescer no meio desse nosso cenário. E a Reina, a Reina Embalagens, é um dos nossos parceiros. O primeiro. Foi o pai mesmo, o primeiro que chegou e falou... E eles chegaram pesados, hein? E a Reina falou, fecha lá. De embalagem sou eu e acabou, não entra mais ninguém. E não se fale mais nisso. E não se fala mais nisso. Por acreditar nesse projeto e também acreditar na importância que tem, o impacto que você gera uma embalagem, né? De personalizado, mesmo para quem não tem uma embalagem genérica, mas com um material legal, sendo bem entregue. Você é um cara que é muita referência disso. Você tem uma embalagem lá, primeiro que é um modelo completamente louco e diferente, né? O Burger vai em pé, ele vai na vertical e é surreal. E aí, ele além de ter uma embalagem personalizada que transmite toda uma comunicação e a cultura do teu negócio, ele também tem uma experiência na hora do cara aprovar. E eu achei isso surreal. Proporcionar isso. Então, para a galera entender é que é muito importante. Hoje, é um dos três pilares do delivery, né? A embalagem é a oportunidade que você tem de trabalhar um bom delivery e estar com a tua empresa, o teu negócio dentro da casa do teu cliente. Fazer ele entender, conhecer a tua marca, fidelizar a tua marca. A galera, a maioria das vezes, posta, como a gente falou aqui. E é um marketing que você acaba tendo aí de forma gratuita. Então, vale muito a pena para quem está buscando investir nisso. Não tenho ainda, quero investir. Cara, se organiza que vale muito. Procura lá a Reina, fala com a galera lá, é arroba Reina Embalagens no Instagram ou pelo site www.reinaembalagens.com.br Fala com a galera lá, mesmo que não seja para uma produção de personalizado, eles têm várias embalagens genéricas para vários segmentos também, não só para o hambúrguer, mas restaurante, pizzaria, restaurante japonês, enfim, uma infinidade e lá eles conseguem entender e atender bem aí a sua demanda. Isso aí. Puxa aí, papito. Temos também a base americana da Total Cream, nosso parceiro gelado. Um açaí. Em homenagem ao Fit, a gente trouxe um açaí aqui hoje para provar. Hoje nada de gordura porque o menino, daqui a pouco ele vai malhar, com certeza. Já fui, hoje já fui. E eles mandaram um açaí aqui, tradição para nós também, que é um produto novo na casa. A base americana da Total está comigo há pouco mais de um ano e meio no Recoba. Além de ser um produto para você ter um ticket médio maior, fugir um pouco de refrigerante, de lata e água com gás, é um produto que traz um diferencial para o seu comércio, você consegue atender um novo público. Eles têm uma qualidade absurda para o delivery com esse produto. A gente teve um programa aqui que a gente pediu num dia de calor para caramba. O Recoba está uns 8 km daqui no sol e chegou a uma base muito, muito boa. Então, se quiser entrar em contato, é arrobatotalcremebr, você vai falar direto com o Bauer lá, que é nosso parceiraço aqui do Pod. E, por último aqui, a Laminuta. A Laminuta, que é a criadora desses pães aqui maravilhosos. Hoje, a gente tem uma grande parceria com a Laminuta, o nosso mago louco lá, que é o Denis, o cara da criação, da criatividade. se você hoje quer ter um pão diferenciado para o teu negócio, chama lá, procura lá, arroba Laminuta gastro, fala com o Denis que você vai poder conhecer uma infinidade de produtos. Eu acho uma das paradas mais loucas que eu acho dele lá que ele consegue adaptar e fazer criações para o teu negócio da forma que você precisa. Eu tenho uma rede de franquias e eu quero ter um pão exclusivo da minha rede. Eu quero criar um negócio diferente, único. Quero fazer um pão com erva doce. Sei lá o que for que você quer fazer. O pão só dá para fazer com plástico. Ou até mesmo testar um pão simples, mas com um produto seu específico. Ele tem um laboratório lá do Laminota Lab e você consegue testar lá o tempo que for necessário até chegar no produto ideal. Fazer consultoria também, cursos, padronização de produto. Então assim, tem uma estrutura muito bacana e uma das grandes alegrias que a gente teve em trazer esse parceiro é poder também mostrar essas possibilidades. Você hoje não precisa ficar limitado ao que o mercado tem, aos padrões de mercado. Você pode ter algo exclusivo, algo único para o teu negócio e fazer um diferencial grande para você já chegar com os dois pés no delivery e levar para o seu cliente final um produto de qualidade. Então procura lá, inclusive fala também direto com o Denis, ele faz questão de atender caso a caso, entender, conhecer cada pessoa, entender sua necessidade. Procura lá nas redes sociais e fala com eles porque você vai ter um produto de muita qualidade. E esse açaí aqui está topo. Eu sou a favor de começar a entregar no começo do programa para a gente ficar comendo. É verdade. Depois a gente puxa o merchan. E também quem quiser patrocinar o nosso projeto aqui, chegar para ajudar e colaborar com a gente, é só entrar em contato com o e-mail que está na bio. Tem na bio, tem o nosso link lá e tem lá o botãozinho lá, seja patrocinador. Clica lá que já vai cair no nosso canal direto já de comunicação e aí a gente consegue te passar como funciona. Não consigo fazer muita coisa mas eu quero apoiar um programa. Entra lá que tem um canalzinho que é legal para a gente poder fazer tudo. Isso aí. Aqueles, estou sabendo que tem essa loja nova vindo. Onde que vai ser essa loja e quais estão sendo os maiores desafios para poder construir isso aí? Conta para a gente um pouquinho. Até para a galera pegar um gancho, eu acho que é legal você compartilhar essa experiência. Como é que é criar uma loja do zero? Chato, né? Na verdade, como eu falei, essa é a quinta. Eu já tive três começando do zero, fiz a quarta tradição e agora a quinta. Os desafios são os mesmos. Na verdade, se eu ficar falando aqui sobre abertura de loja, a gente tem uns dois dias de conversas aqui. Tem uma história bem legal aqui que eu primeiro eu achei um ponto. a primeira coisa é a escolha do ponto. Então, cara, você não tem que ter pressa porque você não vai abrir a loja pensando que vai fechar daqui a um ano nem dois anos. Então, é uma coisa que você... Para sempre. É, para sempre. A ideia tem que ser essa. Você não vai casar para separar. Então, é uma coisa, você vai casar para sempre. Então, ponto é o principal. Se você estiver correndo, querendo abrir de qualquer jeito, ali é onde você pode errar, onde você... se você não tiver calma, acaba com o seu negócio. Então, eu estava já fechado, com o contrato na mão, assinado. E aí tem o pessoal lá da Maquimbal que faz o projeto. Por um acaso, o ponto onde eu estava alugando, tinha um restaurante de frente que o Marcelo também tinha feito. e aí ele ligou para o dono do restaurante e falou, cara, o restaurante aqui do Amigo vai abrir, a hamburgueria. Ele falou, olhou, cuidado com a vizinha. Uau. Falou, caralho, como assim cuidado com a vizinha? Aí já peguei o telefone e já chamei ele. Ele falou, meu, estou com um processo judicial. A vizinha acionou na justiça por conta de um motor de geladeira que fica fora do... Caramba. Fora do restaurante dele e não desliga à noite, né? Então, é um barulho baixo. E ela era parede com parede. Enfim, depois, a gente estava tomando um café na padaria. Quando eu voltei, quem que já estava na porta? A vizinha. Já olhou assim e falou, ah, você que está alugando aqui, porque está tendo uma infiltração aqui do meu lado e se você, assim que você entrar, já dá uma olhadinha. Aí falei, puta, demorei três meses para arrumar esse ponto. Chegou uma hora que já estava empolgadaço, né? Já, tipo, com o projeto praticamente pronto. Eu falei, cara, eu não vou comprar essa briga. É um risco muito grande. Desistir do ponto. Eu tive um problema na loja da Pompeia que eu tive com o vizinho. Chegou uma hora que eu não conseguia mais vender hambúrguer. A energia que estava me tornando ali, é delivery, né? Estava em uma área residencial. Então, o motoqueiro parava ali, chamava a polícia. Então, chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais vender hambúrguer. Eu estava, tipo, trabalhando para não ter exceção de saco. Tive que fazer uma cobertura numa coifa lá que, cara, foi um carro zero que gastou lá de coifa. E mesmo assim, não resolvia. Chegou uma hora. no momento acústico, no momento acústico. É, tudo. Então, eu já tive essa experiência. Então, primeira coisa, dou ponto, cara. Escolha direito, questão de vizinho, dá uma olhada, tenha calma. E aí, depois disso, vai aquele passo a passo, né? Primeira coisa, eu não gosto de... Como a minha loja sempre é pequena, o espaço de gás. Então, se você for colocar P45 ou P180, você vai ter que ter um espaço só para isso. Então, sempre eu olho se tem gás de rua. e é a primeira coisa, eu já vejo na região quem que atende, daqui da Congás, né? E aí, já manda a foto. Cara, dá quanto tempo? Porque onde atrasa a obra é o gás. A parte de estrutura do gás. Pelo menos 90 dias eles pedem. Então, a primeira coisa que você faz já... Já até para ganhar tempo, né? Já para ganhar tempo. Enquanto as coisas estão seguindo, você já está resolvendo isso. E você também tem um padrão de equipamentos lá, hoje de primeira, né? Graças a Deus. A gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, também demora a se fazer, Dar o primeiro passo de equipamento. Exatamente. E assim, cara, você tem que ser humilde sempre em saber que você não sabe tudo. Era a quinta loja que eu estava abrindo. Eu estava fazendo coisa errada e vou fazer coisa errada. Então, quanto mais você conseguir dividir com todos. Hoje eu divido até com os meus colaboradores. Eu levo eles lá e falo, cara, dá uma olhada aqui. Pode ser que eu não esteja vendo algo que... É óbvio. É, que é óbvio que vocês de fora estão vendo. Então, primeira coisa, procure alguém que viva isso. Eu montei cinco lojas em dez anos. Os meninos lá da Maquimbal montam cinco na semana. Então, eles veem muita mais coisas. Então, a última loja que eu abri, eu tinha montagem em linha. Cara, em linha, se você vende pouco, tranquilo. E minha ideia inicial não era vender que eu vendo. Era uma meta, mas não... que foi batida em quinze dias. Então, não era para ser desse jeito. Agora, se tudo der errado, eu tenho um respiro lá dentro. Então, eu fiz a montagem em paralelo. Então, começa a coxão lá atrás, vem a área de montagem, a área de embalagem e sai na frente a saída do delivery. Então, seja humilde em saber que você realmente não sabe tudo e procure profissionais que possam te ajudar. Seja o profissional que for, eu acho que você conseguir dividir isso é o mais legal. A galera tem muito... Quando eu falo a galera é porque eu acabo conversando com muita gente do cenário do hambúrguer. Às vezes tem uns clientes que vai lá na loja ou me liga que a gente troca ideia. E uma parada que você falou, cada um está na sua caixinha. Procurar um profissional que entende da área e falar, cara, preciso fazer isso aqui e tal. Dá a tua opinião técnica. Porque muitas vezes a gente tenta dar o jeitinho brasileiro. Vou arrumar aqui, vou fazer assim. E aí, cara, às vezes o barato sai caro. E aí, depois que você fez, fica muito mais caro para você arrumar. Para arrumar. Então... Porque o cara tem que desfazer a bicha que você fez e fazer uma nova. Aí, pô, coisas que eu sofri lá atrás para caramba. Coifa. Pata, mano, vou dar um jeitinho na coifa. Chegou uma hora que eu vendia tanto na outra loja que eu tinha que aí, uma sexta-feira, motor coaxial lá em cima parou à noite. Não tem jeito. seis horas da tarde, uma sexta-feira, tipo, não tem quem arruma nessa hora. Fecha a cozinha. Dez mil de faturamento, você perde numa noite. Numa noite. E aí, quando você vende muito, o problema é esse, que qualquer dia que você feche, dói. Acaba com o seu mês. Você tem que vender aquela quantidade, você já está meio que numa média ali, entendeu? Então, cara... Hoje você faz, tipo, manutenção preventiva, alguma coisa. porque é um negócio que a gente não vê uma galera falando muito. Não, na verdade, eu tenho manutenção de equipamentos, geladeira. Vai começar o verão sempre, seis meses, cara. Mas, assim, eu já tenho uma pessoa que vai lá e já faz aquela limpeza de serpentina, tudo que for possibilidade de problema. E mesmo assim, vai dar problema. E vai ser na sexta-feira à noite, vai ser no sábado à noite. É incrível, né? Esse é o Ed Murphy, né? Parece que o equipamento sabe que horas ele quebra, né? Ele está ciente no final de semana. Opa, o pagamento caiu é hoje, hein? Que a gente vai dar uma banda nele. É, teve uma vez, cara, que quando começou eu não tinha cinco freezers igual tem hoje. Eu não tinha um. Um freezer, uma geladeira e uma geladeira de bebidas. A gente chegou na loja e aí o freezer tinha parado do nada. E aí, tipo, tinha 80 quilos de batata, 10 pacotes de ônion, tal, não sei o quê. Falei, cara, liguei para o meu açougueiro que ficava na frente da loja e pedi para o pessoal, para os funcionários, para o meu, leva tudo para a câmara do cara. E dei sorte que não perdeu nada. Sim. Hoje, tipo, se para um freezer, ah, tem quatro. Reduz um pouco na compra e estoca o que tem. Mas, cara... Equipamento, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um, né? É. Sempre, sempre é bom. E aí, continuando, né? A loja nova, eu falei já do gás, a parte elétrica também, né? Sempre eu dou uma olhada muito. Então, eu inicio sempre assim, gás, elétrica e hidráulica. Finalizou isso o projeto, aí eu consigo já visualizar como que vai ser ali a parte operacional da loja. Eu procuro sempre, como eu falei lá no começo, buscar o custo fixo baixo. Então, o aluguel mais barato possível, mesmo que a loja vai estrangular ali, eu já olho pelo lado ali, será que você tem alguma casinha para alugar? De repente, eu faço uma cozinha de preparação, um estoque ali perto. Porque é melhor você errar para menos do que errar para muito. Então, se você chegar com o pé embaixo mesmo, pô, a tradição da Zona Norte vem de horrores. Mas aí, eu vou para a Zona Leste. Mesmo que eu faça estudo, tudo pode acontecer. Olha, e se tiver que crescer, alugar um outro espaço, é porque está tendo retorno, né? E aí você vai... Pior é você pegar uma estrutura gigante e quebrar, e aí, putz... Não, aí é mais fácil, né? Quando você está estrangulado de espaço, é um sinal bom. Então, que você já está conseguindo ali pagar as suas contas e ter um retorno. Mas eu sou sempre muito pé no chão. Onde que eu acredito que muita gente erra é realmente isso. Tipo, achar que está voando e arriscar muito, sendo que, cara, cada loja é uma loja. É uma loja. Então, pelo menos para mim, né? Hoje, tipo, eu tenho muito pé no chão com relação a isso. Você hoje não tem sócio, né? Vai ter na segunda loja e tal. Isso ajudou muito a sua mente, tipo, a pensar sozinho, a evoluir e tal? Tipo, cara, eu acho que quando você está sozinho, tem os dois lados, né? Você estar com alguém, tem uma responsabilidade ali que você... Putz, você está junto com alguém. Eu sou muito do... arriscar, sabe? Tipo, então, isso me ajudou muito. Me ajudou muito com relação a quê? Porque, cara, se der errado, é eu comigo mesmo, minha família ali. E hoje, tipo, eu falo, eu estou arriscando bastante nessa loja nova. Não era o momento. Eu estou arriscando. E até antes, a gente estava conversando aqui com o último convidado, com relação a isso, você vê que são histórias muito parecidas, né? De sucesso, né? O cara que não nasceu em berço de ouro, se o cara não arriscar, não tem uma... Não tem uma mudança. Uma mudança, então... E dentro de tudo isso, tem o quê? A parte ruim também, que às vezes você arrisca e erra. Mas eu acho que o ponto de saber... Por exemplo, você já falou, eu estou arriscando lá. Mas, cara, você está colocando tudo o que você tem, você vai dar todo o seu coração naquilo. Exatamente. Você vai fazer com que der certo. Exatamente. É isso. Se você... Na verdade, achar que você sabe o que você está fazendo e buscar a melhor atitude para fazer aquilo dar certo, eu não penso que vai dar errado. porque eu sei que não vai dar errado. Sim. A minha cabeça é muito... É focada nas coisas que eu quero. Tipo, eu não penso no... Putz, putz, se eu fizer assim, pode ser que... Não, eu já tenho uma experiência que já me trouxe uma bagagem que eu consigo enxergar as coisas dando certo. Então, eu estou muito seguro e me ajuda também a ser melhor todo dia, fazer algo melhor todo dia para poder chegar lá na frente e falar, cara, hoje eu consegui construir isso aqui porque realmente eu acreditei, entendeu? Uma coisa que eu vi que é muito forte e que vocês trabalham lá é a questão da identidade da marca, né, cara? Conta para a gente um pouquinho como é que é isso, como é que chegou até... Você é formado em marketing, né? Então, você já deve ter um berço, uma base legal para isso, mas para dividir um pouco a galera da importância de cuidar desse lado e quais são os impactos que isso gera. Então, a primeira coisa, quando eu fui abrir a tradição, eu pensei o quê? No produto. Que produto eu queria vender? Então, era produto tradicional para o dia a dia do hamburguer, do cara que comeu lanche, do cara que comeu hambúrguer, então tinha que ser um produto tradicional. Então, a partir daí, eu comecei a escrever no papel mesmo, tipo vários nomes com relação a isso e no meio do caminho, entrando lá no site do INPE também, vendo se não tinha nenhuma marca já registrada com o mesmo nome, né? Até que eu achei tradiça. Falei, puta, eu acho... É a mesma coisa de um carro novo quando vê um modelo novo. Você olha ali, você fala, puta, mais ou menos, não achei muito... Depois você vai acostumando, né? Vai se apaixonando pelo nome. É, aí vai se apaixonando. Então, no começo não bateu muito assim, mas aí eu falei, cara, eu acho que faz sentido. E aí, conversando com algumas pessoas próximas, assim, puta, legal, 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 aí você foi começando a gostar. E aí, se você pegar o I, do tradiça, tem um foguinho, que a minha ideia realmente era o hambúrguer grelhado, né? Porque eu gostava de comer esse hambúrguer, eu saí da minha outra vivência de hambúrguer que era na chapa lá, porque realmente eu comia e gostava do grelhado. Então, hoje eu tenho dificuldade de comer o hambúrguer de chapa. Sim, sim. Porque eu estou acostumado com a broiler. Então, aí eu já falei, puta, tem que ter ali... O que eu fiz? Eu peguei esse Canva aplicativo para montar uma ideia. Aí depois eu fui e conversei com o Rafa, que veio até aqui, não, o Rafa Armando. Abraço, Rafa. Parceirão. Rafa, é o seguinte, eu tenho essa ideia a tudo. Só que eu preciso montar uma identidade, cara, porque eu passei todo o briefing do que eu queria para ele e aí ele foi e criou esse hamburguinho com a cartola que fala de um senhor tradicional de bigodinho e acabou sendo a referência. Hoje, tipo, eu não preciso colocar tradição, o próprio bonequinho já conversa. Já fala, né? Já tem a cara do negócio. Já tem a cara do negócio. E isso é uma criação realmente de marketing, né? Você conseguir associar, hoje, tipo, adesivo é uma coisa muito legal, boné é uma coisa muito legal, que a galera olha, cola e coloca no carro, coloca na moto, tem vários entregadores que falam, dá um adesivinho. Automaticamente está andando por aí. Algum lugar, tipo, alguém já viu e vai associar e vai pedir. Então, a criação da tradição foi nesse caminho. Vi o produto, montei a logo e aí depois eu fiz todo o resto da identidade. Aí sacola, caixa, a própria identidade da loja, o grafite que eu tenho na loja também faz muito parte disso e tudo dentro do contexto conversando muito com a minha parte pessoal também, que é coisas que eu gosto, tipo, surf, esporte. Então, hoje, a gente trabalha muito forte com relação a isso. Você está envolvido aí com o pessoal de hamburguerias, tem o projeto do Burger Crew. Você acha que essa junção de hamburguerios está fazendo bem para o mercado? Você acha que isso ajuda muito a galera? Porque vocês viajaram esses dias para... Onde é o São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. Tem o projeto lá da Arena, e junto uma parte, gente, eu conheci algumas pessoas por conta desse projeto, mas você que está no meio, que é um dos cabeças do projeto, acha que isso é benéfico? Tem ajudado sim as pessoas, com parceiros, com fornecedores e tal? Cara, na verdade, Burger Crew nasceu realmente numa brincadeira. a gente tem um grupo ainda de hamburgueros que eu entrei quando eu abri a tradiça, eu também não era no meio, não conhecia ninguém do meio, nunca busquei isso. Eu ia lá, vendia meu burger, meus clientes, legal, e depois eu conheci essa galera. E aí o Rubinho da Mob, que é meu vizinho da tradiça, foi lá, me conheceu, me colocou nesse grupo. e novembro de 2021, novembro de 2021, teve um jogo do Grêmio e Corinthians no estádio do Itaquerão. Arena Corinthians, por favor. Itaquerão, Arena Corinthians, sim. Que isso? Não vamos brigar agora, né? Enfim, é um jogo, meu, que moveu emoções lá, porque parece que o Grêmio tinha rebaixado o Corinthians, e aí o Corinthians acabou rebaixando o Grêmio naquele jogo. E o João, que está dentro lá do grupo também, conseguiu um acesso lá dentro no camarote, e falou, pô, vamos juntar uma galera aí e vamos fazer o hambúrguer. Aí juntou. Puta, aqui eles conhecem alguns fornecedores, o Rubinho outros, o André outros, e fomos lá. A partir daí, nasceu a Burger Crew como uma empresa para fazer eventos. E aí eu, o João, o Rubinho, o André conversando um dia, e eu falei, cara, mas eventos, tipo, não tem muito sentido, é legal tudo para a visibilidade e para a gente para o rolê aqui. Mas aí a gente falou, por que a gente não vai dividir essas experiências com a galera que está no rolê aí, que está começando. Começando, exatamente. E hoje, cara, é uma questão muito mais satisfatória pessoalmente do que financeiramente, que nós somos em 12. Imagina, você pega, tipo, um patrocinador, tem que dividir em 12. então hoje a gente consegue estruturar para se pagar o que a gente tem hoje se paga ali e as viagens, tudo, e é muito mais uma questão de divisão mesmo, de conhecimento. É muito legal você ter várias pessoas na cena que falam do hambúrguer, mas você ter vivido lá atrás, 10 anos, eu consegui, tipo, mostrar para o pessoal que a galera zoa, hoje está no automático lá e tal, mas para ficar no automático demorou 10 anos. Então, tem muita gente que acha que, ah, vou começar e rodou 2 meses, 3 meses, pô, estou vendendo bem, aí deixa lá. Deixa rodando. Não é assim, vai deixar rodando, mas assim, tudo que você construiu, se não tiver com a base forte, eu falo isso no meu, no podcast que eu fui convidado a participar daqui com você, eu falo que eu dei um tempo de operação, eu acho que tinha 5, 6 meses de loja, estava vendendo lá 115 mil por mês, eu saí no mês seguinte, 70, 65, eu quase quebrei. E hoje é a grande dificuldade, né? Então, dentro do grupo, aí tem, puta, o cara que fala, eu falo de delivery, mas tem o Rubinho que fala de atendimento, tem o André que fala de blend, tem o Marcelo que fala de projetos, e dividir isso e mostrar para os caras que a coisa não é tão simples assim como parece, eu acho que é muito legal e você comunica, quando a gente vai em alguns eventos, algum workshop, você está, tipo, olhando o cara de cima, né? E a gente olha o cara, tipo, de frente, porque a gente, tipo, a mesma coisa, passa pelos mesmos problemas e o pessoal se identifica, realmente. Porque é verdade. É, a geladeira quebra para todo mundo. Quebra para todo mundo. Não é porque você é conhecido que a sua vai ser especial, né? O legal disso aí, cara, é que assim, quando a gente pega um cenário geral e você observa tudo que em algum momento foi pequeno e ficou muito grande, a gente pega até o próprio cenário da gastronomia como um todo. A gastronomia, ela veio dar um boom, boom assim pesado, ser essa coisa do gourmet, da alta procura, alta demanda e tal. Agora, há pouco tempo, porque até 15, 20 anos atrás, a gastronomia era esquecida. se você parar para observar, era assim. O próprio Marcos Igorito falou isso. Era parado. Então, quando teve esse boom, acabou trazendo uma galera que já fazia há muito tempo isso, e aí acabou tendo uma série de nomes que se destacaram no mercado. Para o nosso segmento, eu vejo muito isso hoje. Tipo, tem vocês lá, tem o Rafa lá do Falando Delivery, que é um conteúdo da hora. tem o próprio André também com o Fat Food Show, faz um negócio da hora. a gente começando essa ideia. Tem uma galera que dá curso, tem o Marcos, tem uma galera se preocupando que se pegar todo esse pessoal, ainda a gente é um percentual pequeno no meio do todo da hamburgueria. mas é um trabalho que está começando a ser desenvolvido que daqui, cara, 15 anos, isso vai estar muito grande. É que uma coisa que vários mercados não entendem é que existe realmente a concorrência, mas existe também o fortalecimento do mercado de hambúrguer. então eu falo muito que o nosso concorrente não é hamburgueriano, o nosso concorrente é a pizzaria, a esfiharia, porque ainda a penetração é muito baixa. Se você pegar o mercado, eu não tenho esses números, mas ainda é baixa do hambúrguer. Então tem uma galera, às vezes a gente está no estádio lá do Corinthians, no Camarote, e tem pessoas que nunca comeram hambúrguer artesanal. É louco isso, né? Tem, ainda tem isso. Tem, tem muito. Então tem muito chão, parece que é enorme, mas ainda tem muita gente que não conhece. E você vê que, você falou de gastronomia, né? O mercado evoluiu por um todo. Tipo, você vê as pizzarias aí, uma galera parou de fazer só aquela pizza básica a fazer com massa frita, vou fazer com massa napolitana, comida, tem uma par de comida aí hoje diferente, restaurante gourmet e tal, não sei o que. Abriu um leque de possibilidades muito grande, cara. Porque eu acho que um foi puxando o outro, né? Eu acho que o cara da pizzaria falou, putz, o cara vai comer um hambúrguer ali e tal, e aí ele não vai comer só o do arco dourado, ele vai comer um outro, um outro, um artesanal e tal. E acho que a pizzaria deve ter pintado da mesma forma, né? Na verdade, eu acho que é muito, a vida é muito em movimento, a gente estava falando aqui agora, né? O que você comia há um ano atrás não é a mesma coisa que você come agora. Então, o público muda muito e hoje, com certeza, o que vale muito é a experiência, né? Então, hoje você vende uma comida como uma experiência. Isso dá valor, né? Por isso que tem lugares que você vai e tipo, um prato custa 300, 400 reais e a galera paga para viver aquela experiência. Então, não é mais o simples fato de você cozinhar e a pessoa comer. Comer é um prazer, mas como você vende isso, né? Se você conseguir vender de uma forma e o mercado está muito aquecido nessa parte, né? Então, tudo isso que a gente falou, putz, de experiência, de uma embalagem, de uma comunicação, tudo isso gera valor, né? Gera valor para o produto e você consegue vender isso melhor. Então, o público muda muito, né? Todos, eu não digo, eu acho que todos os meses tem alguma coisa nova ali que você, se você ficar parado daqui dois anos você já está morto, né? E vocês mesmo pelo Burger Crew sempre tentam fazer uma parada diferente, né? Fizeram a Copa. Exatamente. A Copa foi da hora, hein? Ele participou. Exatamente. Eu fui muito louco, eu estava lá de bobeira e o Andrezão mandou uma mensagem para mim. Cara, vai rolar a Copa do Hamburguer que tal, não sei o que. Não, não, mentira. Vocês estavam fazendo uma live falando das regras. Eu lembro que estava você, eu acho que o Fábio, o André e tinha mais alguém. Era um em quatro, né? Era fazendo a live. E aí eu estava lá assistindo, né? Ah, falando das regras, como é que ia ser e tal, tal, tal. Aí eu mandei, né? É só o hamburguer que vai participar ou quem gosta de hamburguer também pode? Aí o André respondeu, não, pode também, tal. Aí depois ele mandou mensagem que ele já pescou, né? A minha indireta, né? Que eu estava doido para participar. Aí ele falou, mano, você mandou lá no dia, você quer participar? Eu falei, mano, pode? Ele pode, então vamos embora. Aí eu meti o louco e fui lá, cara. Aí foi da hora. Galera, novembro e dezembro tem de novo esse ano aqui, hein? Vamos fazer um barulho grande aí. Esse ano eu vou vir pesado, né? Não, bom demais. Não, eu meti o louco, né? Não pesado nesse sentido igual você, né? Eu sou mais do time do Aquiles. A gente está... Não, aí eu meti o louco, né? Eu botei uma doma. Peguei um livro. Onde é a Maria Braga? Mas isso aí impressiona, né? O adversário já... Meti um livro da Le Cordon Bleu lá no grupo lá. Eu falei, ó, já estou aqui me preparando, hein? Se preparem que o bicho vai pegar com vocês. Cheguei lá, assim, mano, eu sou ruim, mas eu vou chegar na pressão, né? Mas mandou bem para a Calha, né? Mandei. É igual o Cristiano Ronaldo, né? É isso aí. Mas assim, na sinceridade, cara, foi foda. Foi uma baita de uma experiência. E eu digo, não só para mim, eu tive a oportunidade... Lá, a maioria da galera já se conhecia, alguns eu não conhecia, outros eu já conhecia. E eu conversei com muita gente e a possibilidade... Você viu o brilho nos olhos dos caras? Falaram, meu, que da hora, eu estou participando da Copa do Mundo, do Hamburguer, que negócio louco. Cara, assim, muita gente não participou com medo de se expor ali. Isso. Eu acho que se fosse você estivesse organizando, talvez eu não me inscreveria, porque realmente é uma exposição. Então, teve caras lá que cozinham muito e tem hamburguerias de sucesso que na hora você não consegue desenvolver, porque realmente é uma pressão ali na hora. Teve cara grande que não foi para a final porque ficou nervoso. Fica nervoso. erra o sal, erra o ponto, imagina você fazer também. A final foi na parrilha. Então, o cara não está acostumado. O cara faz na brolha, na chapa, chega lá na parrilha. O cara erra, não tem jeito. Eu fui a primeira vez que eu fiz na parrilha, eu nunca tinha feito. É top. Mas legal demais. Foi louco, foi louco. E para esse ano aqui a gente vai vir forte com uma galera, porque como já teve, então a gente está passando em vários lugares e já conversando, o pessoal já quer se inscrever já e vamos juntar. E o mais legal, o que que é, cara? É ser no final do ano, Ano passado a gente conseguiu pegar os quatro maiores blogs do rolê aí, para levar, para ser julgado. Teve uma galera que ficou emocionada de chegar próximo e conseguir fazer um hambúrguer para o Fabrício, para o Marcos, Perrone, para o Tadeu, para os caras comerem. Então é um cara que você consegue aproximar. E uma parada que eu achei muito legal é que, o que que acontece? Esses caras, é que nem a gente estava falando aqui, esses caras começaram lá atrás. O Marcos, ele esteve aqui com a gente, bateu um papo e... Muita gente boa. E, cara, demais, assim, eu não tinha tanta essa visão de quem é ele de verdade, porque a gente não tem tanta proximidade e o cara já tem um certo nome no mercado. Mas, a possibilidade que a galera teve de estar perto, de trocar uma ideia, a simplicidade dos caras em dar o feedback, de falar... Mas o seu trabalho, o seu e do Marcos, o nosso da Brecquio, realmente é isso. É gerar essa proximidade. Os caras entenderam o quê? Que não é... Não pode existir isso, né? E muitas vezes, até antes de começar aqui, a gente falou, pô, vamos falar do quê? Eu falo um pouco sobre a história, né? Porque muita gente fala, pô, agora é fácil, tá, abrindo duas lojas, só se dá uma coisa, mas vamos contar realmente o que é... Como começou, né? Como começou. E o Marcos, a mesma coisa, o Fabrício tem a história dele também, e eu acho que isso é legal, que é isso que aproxima, né? Sim, sim. Isso é um baita espelho para quem está começando. Cara, você vai olhar, você fala, meu, o cara, o Marcos falando que ele ia nos restaurantes e esperava o cara servir para tirar foto com o celular Nokia. Ô, Nokia! Ô, Nokia, cara! Nada contra Nokia! Mas, meu, hoje em dia, há uma... A pessoa... Existem muitas pessoas que vivem de tirar foto no Instagram, de postar, porque um dia um cara foi lá e tirou foto com o Nokia. Então, o Aquiles hoje já está uma loja no automático, montando a segunda. Mas, cara, e no começo? Então, essa história que é bem louca, né? Sim. E no... Acho que é muito importante a gente sempre também frisar que as coisas não saem do nada, né? Tem toda uma trajetória. Você precisa, de fato, plantar agora para acolher no futuro. Então, você foi lá, pensou, desenvolveu, deu a cara a tapa, fez acontecer. panfletou muito na rua, quando a gente trocou aquela ideia lá, você falou que ia para a rua, panfletava, voltava e tal. Tem todo um trabalho construído para poder chegar onde chegou. Sim. Eu acho que a galera, hoje em dia, e eu converso assim com o pessoal que, às vezes, eu até tento botar uma visão diferente, mas, às vezes, o cara também não quer enxergar. Mas, o pessoal acha muito que vai abrir, vou botar lá no iFood, vai vender. E aí, eu já já estou rico. E a vivência, né? Na verdade, hoje a gente fala muito sobre isso. Tipo, putz, você tem uma história, a gente conversou bem legal também, de várias coisas que aconteceram na sua vida, que trouxeram você até aqui. Então, cada pessoa tem que utilizar da sua vivência para o seu negócio ali. Eu tenho a minha, o Marcos, e você tem a de vocês. E tudo que eu sou hoje, é tudo que eu passei na minha vida. Então, tem várias coisas que eu utilizo de técnicas de venda que eu utilizava lá quando eu tinha que tirar um pedido para vender iogurte em um cliente. Me relacionar com o entregador. Eu, tipo, no ano 2000, eu tenho uma esfirraria lá perto da minha casa que eu fui o primeiro motoboy dessa esfirraria. Então, cara, tudo que for coisa de malandragem de motoca, eu sei, porque eu entregava. E é legal, isso te dá a base até para você deixar o pegamento. Ah, gente, não foi herdeiro, né? Não. Não, você sabia lá, você pega os pulos do gato já e o cara vem com a conversa mole. Não vai me fazer chorar, mano, começar a falar que entregava, que agora... Não, não. Eu tenho uma empresa de motoca. Não, mas exatamente isso que às vezes é legal você se espelhar, você ter como referência, mas buscar o seu, as suas qualidades dentro da sua vida. Porque você, todo mundo tem. Todo mundo tem ali, puto, o cara que começou ajudante de pedreiro ou fez alguma outra coisa, que alguma coisa ele está utilizando no dia a dia dele. E uma coisa que eu falo sempre para a galera, se você for abrir um restaurante por dinheiro, cara, vai ser muito difícil você dar certo. Porque muito difícil você ficar milionário com um restaurante. Então, se você realmente gosta do que você faz, você... Eu sou um cara que eu sempre gostei de receber pessoas na minha casa, sempre gostei de fazer aniversário com 200 pessoas. Para quê? Para me relacionar, para receber. Então, eu uso isso no meu dia a dia. Isso os caras me pagam hoje por uma coisa que é meu... É um prazer que você tem. É um prazer. Você sentar lá e comer o hambúrguer e pagar, é claro que a gente precisa do dinheiro para viver, mas se eu pudesse fazer isso de graça, era uma satisfação. Eu acho que é um dos grandes... Eu venho pensando muito nisso, cara, ultimamente. Inclusive, quando eu montei a Speed foi muito voltado para isso. Eu vim do mercado também, da mesma área de alimentação e tal. E aí, eu estava há 16 anos já, cara, numa batida muito louca. E eu falei, meu, beleza, tal. Eu era aquele gestor mega motivado. Eu trabalhava 14 horas por dia, fazia acontecer e tal. A feriado eu trabalhava, domingo, de madrugada, chovendo, com o sol, de tsunami, eu estava lá pegando a onda e trabalhando. E é assim até hoje. É, mas hoje é diferente. E aí, eu cheguei no momento em que eu entendi, cara, que tudo aquilo era muito legal, me deu uma bagagem muito bacana, conheci muita gente legal no mercado, consegui aprender muita coisa, mas que no final não estava me levando para lugar nenhum. Eu não estava saindo do lugar. Sim. E aí, a gente até brinca e fala, pô, deixei de trabalhar 8 horas para os outros para trabalhar 24 horas para mim, só que hoje eu trabalho 24 horas para mim, cara, com prazer. Eu faço o que eu amo, sabe? E aí, eu falo muito, cara, a Speed, assim, eu abri a Speed e não foi para ganhar dinheiro. O dinheiro é a consequência. O dinheiro é a consequência, sabe? Ah, mas aí você está sendo snob. Não, não, cara, é isso mesmo. A vida é uma só. O tempo que a gente está aqui, cara, daqui a 10 minutos, os 10 minutos que eu falei agora não vai voltar mais, então a gente tem que se dedicar de alma para fazer as coisas que de fato fazem algum sentido. E aí eu conheci algumas pessoas do ramo da hamburgueria, eu conhecia pouca gente mesmo e aí de tanto vedor, o cara reclamando disso, reclamando disso, reclamando disso, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Tive uma oportunidade que me direcionou para a área, mas aí eu trouxe toda essa bagagem de atendimento, de entender a tua necessidade, saber que num feriado, pô, é foda para você, que num domingo que ninguém atende, se eu estiver de bobeira, não me custa nada. E lá, ontem mesmo, ontem, eu fui lá, cara, cheio de problema que eu estou passando por uma loucura aí, mas eu fui lá, atendi uma galera, entendeu? E aí é fazer esse meio de campo, fazer acontecer e estar dentro do teu propósito. Sim, e fazer com prazer, né? Fazer com prazer. Exatamente isso. Então o cara está abrindo lá um restaurante, puta, eu estou sem nada para fazer, eu quero ganhar dinheiro com isso. Cara, você vai trabalhar, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e vai ver ali o dinheiro, mas você vai, não vai, isso para tudo, na verdade a gente fala de restaurante, mas hoje é tipo, putz, é muito bom fazer o que você gosta, né? Muito bom estar aqui, tipo, conversando com vocês de uma coisa que a gente, é a nossa, ganhar pão, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, isso que também conecta os hamburgueres, né? Sim, você pegar que é muito por paixão, por amor também o negócio. Então, eu acho que se a pessoa conseguir entender isso e conseguir pegar as informações que estão no mercado aí, tem bastante informação, eu acho que ela consegue, tipo, ter sucesso, porque o caminho eu acho que é árduo, mas no final da tudo, toda, é muito, a recompensa é muito grande, né? Sim, sim. E a galera é muito unida, né, cara? É, acho que é a cena que mais se uniu, né? Eu já passei por alguns segmentos diferentes e foi o segmento que eu mais vi a galera mais unida, assim, que ninguém é concorrente de ninguém, ninguém tem uma rixa ou outra com o outro, mas é muito pouco. E quando você vai ver, às vezes essas rixas se sentar os dois para conversar, às vezes é uma bobeira tão grande, mal entendida, que nem rolou direito. Sim. E o legal que eu, tipo, eu mesmo, quando a gente pensou no burger, no papo, eu, começou na live, aí numa conversa na casa desse cara, três horas, três e pouca da manhã, perto da virada do ano, ele, pô, se a primeira a gente fizesse um bate-papo com uma galera, tipo um podcast. Aí eu fiquei até meio relutante, aí eu pensei na virada de ano, eu falei, cara, bora fazer esse bagulho? Aí conversei com o Vitor da IA, a gente foi ver, mano, do nada a gente estava aqui... Suando. Suando, nervoso, com quatro caras na mesa. Legal. E eu lembro que, assim, eu estava sentado aqui mesmo e eu falei, cara, olhei assim para o lado, essa porra está acontecendo mesmo. É muito louco. E isso aqui é eterno, cara, isso aqui vai ficar, enquanto durarem, a gente não sabe do futuro, mas enquanto durar essa questão das mídias... Mas está gravado, né? Está gravado, sabe? Inclusive é uma das coisas que a gente fala, até para os patrocinadores, que é um negócio que é eterno, enquanto estiver rodando, vai ficar lá. E o impacto que a gente gera na vida das pessoas... Pô, teve um cara esses dias de Minas, mandou uma mensagem para a gente aqui. Pô, cara... Uma hora da manhã. É. Cara, está assistindo aqui os episódios, que da hora. Pô, eu estou começando o negócio agora e aí eu já vi algumas coisas que eu já ia fazer errado e vai me ajudar. Putz, pode ser um, mas isso é recompensador, Exatamente. Não quero atingir, assim, putz, se atingir milhões, show de bola. Mas a minha preocupação é sempre com um. Se eu conseguir mudar um de cada vez, se eu conseguir impactar um de cada vez, putz, já está valendo muito. Que legal. Puta projeto aí. Eu acho que tem coração e acho que é isso que... 100% coração. Fé e coração, meu amigo. Com fofo. Foi um prazer, cara, poder participar aqui e conseguir realmente ter isso gravado aqui, porque tenho certeza que lá na frente vai ver, o negócio vai estar estourando aí, falar, puta, eu participei lá no começo. Amém. Cara... E te agradeço, mano, de verdade, por ter recebido a gente lá na Tradice. na verdade, servido um belo burger. Para você que quer ter um atendimento de primeira, vai lá. Vai lá. Onde fica a Tradice? Thaliba Leonel 3477 na Parada Inglesa, ali em Zona Norte de São Paulo. Vai lá, que é da hora. O ambiente é legal, o atendimento dos meninos lá é surreal. O burger é bom pra caramba. Eu comparei ao atendimento de Bonito, no Mato Grosso que eu fui, que lá é cidade turística e é sempre uma loucura. E eu preciso visitar lá, porque eu gosto disso de ir lá e ver a experiência realmente para poder fazer da mesma forma ou melhor, porque, de novo, acho que é grande sacada aí estar no atendimento. Sim. E a gente tem sempre um presentinho aqui para os nossos participantes, os nossos convidados. Eu vim por isso só, na verdade. Eu queria agradecer aqui, cara, pelo seu tempo, você ter vindo aqui. Bom demais. Conhecer um pouquinho da nossa rotina, da nossa vida aqui, compartilhar o conhecimento que você tem. E, mano, assim, hoje a gente acredita... Deixa eu botar aqui. Hoje a gente acredita muito na referência das pessoas que estão dando certo, estão começando, estão dividindo. E nesse dividir, eu acredito muito que multiplica as possibilidades de crescimento das pessoas. Amanhã vai ter um cara aí assistindo que está começando, vai pegar a tua história, vai ser uma referência. e isso eu enxergo como um propósito de agregar valor não só para o mercado, mas para a vida como um todo. Sim, exatamente. E é uma gratidão gigante ter você aqui. Sim, muito. Obrigado pelo tempo que, mano, a gente sabe que está corrido para caramba. Tem 55 projetos aí e tirou duas horinhas para nós. É isso. E, cara, manda um salve aí para quem você quiser. Deixa todas as redes de todas as empresas. Primeiro, prazer demais aí. Para as 50 empresas que você tem. Spoiler aqui, logo, logo, Macóis Pickle Factor está lá na Speed também. Se você tiver aí, tipo, enforcado, acabou o meu picles, chama o cara aqui que a gente vai ter picles lá também. Seria boa. Bom demais. E, cara, se quiserem me seguir lá, eu tenho algumas dicas lá no meu Instagram. Aquiles Hasegawa e Macóis Pickle Factor Tradissa Burger. São as três empresas aí. Na verdade, a minha pessoal e as duas empresas. E, para mim, foi um prazer imenso participar aqui desse projeto e poder contar um pouco da minha trajetória. E, realmente, eu acho que o sentido não só do negócio, mas da vida é isso. Poder tocar, partilhar e tocar na vida de alguém, eu acho que isso aí é que realmente vai ficar aqui para os nossos filhos, nossos netos aí. E, obrigado mesmo. Tamo junto. Eu te agradeço. Tamo junto. Obrigadão. E é isso. Bora. Fechou? É isso. Chave de ouro. Galera, tamo ficando por aqui. Agradecer você por ter dedicado esse tempo de assistir até aqui, de conhecer um pouco mais dessa história. Te convido a ir lá, se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Chama lá, marca um amigo aí, manda aqui nos comentários, marca alguém que você acha que tem que ver esse conteúdo, essa história de inspiração. marca aí, ativa as notificações para você ver os próximos episódios que ainda tem uma galera de peso chegando aí, tem muita história sobre hambúrguer, muita história de superação, de crescimento, dicas e tamo junto. Fechou? Até a próxima. Valeu, irmão. Valeu. É nóis. Fechou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.